Senhor Presidente, Senador Paulo Paim, que muito honra essa casa, principalmente o seu Estado natal, Rio Grande do Sul, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvinte da Rádio Senado. Senhor Presidente, antes de eu entrar direto no assunto que nos trouxe hoje a essa tribuna, eu quero aqui destacar, Senhor Presidente, que nessas Olimpíadas nós tivemos dois grandes nomes de Roraima que tiveram grande destaque, Thiago Maia, que é jogador da seleção brasileira das Olimpíadas, e também tivemos o Luiz Altamir, esse rapaz tirou em segundo lugar em natação na terceira etapa que teve das semifinais. Então, eu sei o quanto que é para um atleta roraimense chegar a conquistar um espaço dessa ordem, exatamente pela falta de apoio de políticas públicas no meu Estado, principalmente no município de Boa Vista, no sentido de contribuir para que essas pessoas possam servir a nação brasileira e ter o seu valor reconhecido. também, claro, por outro lado, nós lamentamos, com pesar a perda do soldado Hélio, que também é roraimense, que veio para cá servir na Guarda Nacional, na Força Nacional, no sentido de levar toda a proteção às Olimpíadas, ao nome do Brasil. Ele, heroicamente, defendeu e defendeu também, inclusive, quando sofreu ataque com um motorista que vinha daquele carro que servia, ele protegeu com a sua própria vida os demais companheiros. Então, lamentamos profundamente a perca desse companheiro, o roraimense, que estava servindo da Força Nacional, nesse trágico acontecimento no Rio de Janeiro. Mas, senhor presidente, eu venho a essa tribuna, gostaria de trazer novamente ao plenário uma notícia que tem ocasionado grave insegurança, senador Paulo Parinha, aos trabalhadores da companhia energética do estado de Roraima, Sér, e que, por consequência, tem criado apreensão aos moradores de vários municípios do interior do meu estado, atendido pela essa distribuidora Sér. Uma portaria do Ministério de Minas e Energia indeferiu a prorrogação da concessão da Sér para o fornecimento de energia a 14 cidades roraimense, uma atividade que a Sér já exercia pela empresa desde 1969. A distribuição de energia nestes municípios passaria a ser exercida pela Boa Vista Energia, da Eletrobras, que já atende a capital do meu estado. A primeira vista, senhor presidente, a mudança corresponderia a mero despacho burocrático de órgão central, federalizando a distribuição de energia do interior do estado de Roraima. Com tudo, com um olhar mais atento, vemos que isso representa uma grave ameaça a mais de 700 famílias de trabalhadores da Sér, que de um dia para o outro viram-se ameaçados de perder o emprego e agora pode-se dizer que se encontram à própria sorte. A Sér é uma empresa que já há muito tempo tem enfrentado sérios problemas de gerenciamento, restando aos próprios trabalhadores a sua principal fonte de produtividade. Para se ter uma ideia, senhor presidente, da gravidade deste problema de gestão no governo de José de Anchieta Júnior, do PSDB, um aporte da Caixa Econômica Federal de quase R$ 550 milhões foi realizado para fazer um saneamento na empresa. Contudo, como salienta os dirigentes atuais da Sér, o dinheiro sumiu e nada foi feito. Ademais, com a publicação do despacho, o governo do estado fica legalmente impedido de fazer repasses financeiros e desembolsar recursos para a manutenção da geração e distribuição de energia no interior. É uma notícia que se agrava na medida em que tomamos conhecimento de que uma série de outros problemas trabalhistas, como salário e contribuições sociais atrasados, já eram reivindicados pelos trabalhadores da Sér. Senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, gostaria de ressaltar que a portaria foi publicada sem o conhecimento do governo do estado. Mas um ato discriminatório do governo federal, do Michel Temer, contra o governo do estado de Roraima. E olha que o governo do estado de Roraima é do PP, do PP da senadora Anamélia, do PP bom, do PP que trabalha e que ajudou muito o Michel Temer nessa questão do impeachment. E dos oito deputados federais do estado de Roraima, sete foram a favor do impeachment. Hoje eles têm, na contrapartida, a discriminação. Sem estabelecer um período de transição mínima que possibilite uma passagem de competência menos traumática desse tão relevante serviço público. Também é estranho o fato de até mesmo a Eletrobras distribuidora de Roraima, a nova concessionária, ter tomado conhecimento das mudanças somente por meio da própria portaria. Ou seja, não tiveram o cuidado, o ministro de Minas e Energia não teve o menor cuidado de chamar tanto a que estava tirando a concessão a serra, como a outra que ia assumir, que é a Boa Vista e Energia, e dizer, olha, a partir de tal dia você vai tocar. Não, fez aí aleatoriamente e resultado talvez por força política. Forças políticas que não têm compromisso com o estado de Roraima, força política que só trabalha contra o estado de Roraima, mas eleito com o voto do estado de Roraima. Lamentavelmente. Bom, esses problemas de diálogo do governo federal com a governadora Sueli Campo, como já tive a oportunidade de mencionar em pronunciamento anterior, senhor presidente, somente reforço minha convicção de que o governo do presidente interino, por motivações meramente partidárias, apequendo o seu relacionamento com todos os Roraimenses, atuando de maneira claramente discriminatória. Não se trata somente de federalizar um serviço oferecido pelo estado, mas de deixar de reconhecer o trabalho e a dedicação de centenas de trabalhadores que, com seus esforços, possibilitaram um importante salto na interligação do sistema de distribuição de energia elétrica no interior do estado de Roraima. Como consequência disso, senhor presidente, atualmente temos testemunhado uma menor dependência de usinas térmicas, notadamente mais caras e poluentes, além de sujeitas à constante queda de fornecimento. É lamentável que tire da SER o fornecimento de energia, distribuição de energia para os 14 municípios do estado de Roraima e passe para o Boa Vista Energia, que lá em Roraima é assim, falta energia de dia, de noite e toda hora. Então, é o estado de Roraima na escuridão. Isso depois que passou ao governo que discrimina o estado de Roraima, claro, influenciado por forças políticas que tentam, no pior, melhor, tentando denigrir a governadora daquele estado. Que não sou da base dela, mas eu acho que tão sacrificando é todo o povo de Roraima. Quando os funcionários da SEP ameaçam entrar em greve e paralisar o fornecimento de energia, não o fazem por oportunismo, mas por pura necessidade de reconhecimento dos serviços prestados com elevada capacidade técnica e compromisso público. Vejo que a governadora Sueli tem se empenhado em evitar qualquer interrupção no fornecimento de energia no interior do estado, assim como garantir os direitos e o futuro desses trabalhadores. Entre as medidas tomadas, destaco que, na última terça-feira, manteve reunião no Ministério de Minas e Energia para garantir que não haja interrupção de fornecimento elétrico no interior do estado, além de ter estabelecido o compromisso de trocar a gestão da SEP, uma reivindicação do Sindicato dos Urbanitários. Ademais, a governadora tem buscado sensibilizar a Eletrobras a absorver essa mão de obra, de elevada especialização e capacidade técnica ao corpo funcional da empresa. É consenso, senhores senadores e senhoras senadoras, que devemos evitar uma demissão em massa dessa magnitude em um setor tão estratégico quanto energético. Contudo, senhor presidente, atendendo a um apelo pelo nosso, o ministro de Minas e Energia reavaliou a portaria e reativou ela até dia 1º de outubro. Eu não sei, senhor presidente, se essa reavaliação teve característica de tentar pular a votação do impeachment, para não ter a pressão popular da demissão de 700 pessoas. Vejo você, só no estado em Roraima, senadora Fátima, eles que diziam que estava tendo desemprego, estava tendo isso, só nesse sistema elétrico de distribuição em seis empresas, são 6 mil pais de famílias que têm de 20 a 25 anos de trabalho para o estado, de maior relevância. Então, vai para o olho da rua, vão para o olho da rua, para o olho da rua. Portanto, está aí a portaria adiada até 1º de outubro, eu espero que ela persista mais até que seja privatizado esse sistema, que é esse o objetivo do Ministério, privatizar até aí meado ou segundo semestre de 2017. Considerando gravíssima a consequência que serão produzidas no interior do meu estado. O ministro deu um prazo de 30 dias para dar uma resposta, foi o caso que já aconteceu. Formalizamos requerimento de informação solicitando ao Ministério esclarecimento sobre o tema, bem como protocolamos requerimento solicitando audiência pública no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, comandada pelo senador Paulo Paim, para também tratar sobre esse tema que é de suma importância para o povo do meu querido estado de Roraima. O governo federal não pode fechar os olhos para esses importantes profissionais roraimenses que, não raro, têm suas histórias de vida confundidas com a história própria da ASE, que é desde 1969. Ressalto que o Ministério chegou a publicar nota de esclarecimento sobre a portaria, comunicando a possibilidade de impor meio de convênio ou contrato específico com a ASE manter os empregos desses importantes trabalhadores. Mas acredito que isso não basta. Senhores e senhoras senadores, devemos transformar essa possibilidade em realidade. Vale mencionar o receio, o porquê não dizer o medo dos trabalhadores da Eletrobras, por intermédio do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Urbana do estado de Roraima, de a gente continuarmos aqui lutando, lutando para evitar essa triste situação. Eu quero aqui aproveitar, senhor presidente, e citar um breve histórico, bem como informações para os nobres pares entenderem a real situação do estado de Roraima. A medida provisória 5.7.9.2012 dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia, bem como a redução de encargos e tarifas do setor elétrico. A medida provisória 6.35.16, a MP, permite que a União licite as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Permite também que se transfira o controle societário da concessionária. A medida provisória altera a lei do Programa Nacional de Desestatização, permitindo não só venda da empresa do setor elétrico, como também de outro segmento do governo. Sem poder contar com o aporte dos R$ 8 bilhões, a Eletrobras, no dia 22 de julho de 2016, convocou uma Assembleia Geral extraordinária dos acionistas, onde foi aprovada a venda de seis distribuidoras de energia do grupo, que deverá ocorrer até dia 31 de dezembro de 2017. Isso é que está em jogo. Isso é que está em jogo. Portanto, fator favorável à Eletrobras de Roraima. R$ 10 milhões a menos no faturamento devido ao não reajustamento de 40% da tarifa. R$ 15 milhões mês aluguel das termas elétricas. Imagine, imagine, eles seguraram ali a energia de Tucuruí parada há quatro anos, quando eu levei para a presidente Dilma, ela sequer sabia disso, em 15 dias ela não respondeu, e estão lá usando as termas elétricas e se gasta aí R$ 15 milhões mês de aluguel das termas elétricas. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, inclusive político corrupto. Reajuste da tarifa de energia comprada junto à Eletronorte, não recebimento da fatura do poder público estadual, não recebimento da fatura da Sérgio. Tudo isso acontecendo. E para concluir, senhor presidente, dessa parte, para você ter uma ideia, a privatização dessas seis termas elétricas, ela resulta em cerca de 6 mil servidores, pai de família, que irão ficar aí sem seus empregos, a demissão em massa de trabalhadores. Serviço de péssima qualidade vai acontecer, aumento da tarifa energética vai acontecer, não realização de investimento no sistema e aumento dos apagões. Lamentavelmente, essa é a previsão negra que se avizinha com essa decisão abrusca, uma decisão que não teve nenhuma, o cuidado, o Ministério não teve nenhum cuidado de fazer uma transição sem ser traumática, sem demissões e com responsabilidade, com qualidade de serviço. E para concluir, senhor presidente, tenho a convicção de ser fundamental que despachos burocráticos deixem de ser editados sem que, de fato, sejam analisados os impactos sociais produzidos. Senhor presidente, precisa mais de um tempo. Seja em razão dos numerosos trabalhadores que estão ameaçados pela demissão, seja pelo risco do próprio fornecimento de um serviço público, tão essencial como a energia elétrica. Fica, mais uma vez, evidente que falta maior sensibilidade e profissionalismo ao governo federal no emprego de suas políticas públicas. Mais do que isso, senhor presidente. O que nós estamos vendo no estado de Roraima é um absurdo. Nós sabemos lá, por exemplo, que tem empresas que são verdadeiras laranjas de político que estão aí com as bocas do leões todas abertas esperando o momento dessa privatização. Vai botar a mão nesse patrimônio público, federal, estadual, por preço de banana e depois vai toda essa despesa, todo esse aumento de energia, essa desqualidade vai ser passada com a desqualidade de serviço, vai ser aí passada para a população. E mais grave ainda do que tudo isso, uma demissão em massa aí de aproximadamente 6 mil trabalhadores no momento que eles reclamam que nós temos aí uma onda de quase 11 milhões de desempregados. Portanto, eu queria fazer um apelo aqui ao ministro de Minas e Energias que mantenha, que já que ele revogou, teve a grandeza, ministro Fernando Filho, Bezerra Filho, já que V. Exª teve a grandeza de rever essa decisão, essa decisão que estava realmente, causou um grande transtorno no nosso estado em todos os aspectos, que V. Exª não prorroga só até 1º de outubro, não. Vamos manter aí por mais um ano, esperando esse processo, já que V. Exª vão privatizar, vão fazer tudo isso, não tem porquê. Esse período é suficiente para que haja aí uma transição, para que a Sé mude de direção, tenha novo gestor e nova gerência e possa, quem sabe, tirar a Sé desse buraco que hoje se encontra aí, a ponto de ter as suas concessões travadas pelo próprio Ministério das Minas e Energias. É o que eu tinha para falar, Sr. Presidente. Muito obrigado.